E se jogasse esse vento, vai descer no talento, não vem no movimento Aquecimento do bumbum, o som do paredão, e essa noite é só doideira Eu quero ver, e é só me chamar que eu vou, sei que tu gosta, mas tenta no clima e no voo Só do paredão, e vai sentando com pressão Jogo o bumbum pra morte, desse jeito eu me amar Jogo o bumbum pra morte